Oi pessoal, tô aqui pra dar um vlog aqui, né? Retardado Queria falar aqui, eu vou explicar Eu não vou explicar com o Igor Porque o Igor vai demorar Vai demorar muito, cara Tô aqui, eu vou explicar porque não tá assistindo o vídeo Tipo, a minha preguiça É pra você, a câmera Deixa eu segurar, você fala A preguiça é prena Mata a alma Que poeta Eu tô com muita preguiça Só que tem tanto vídeo Que tipo, segunda, terça e quarta Eu vou postar Todos os vídeos Uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta aqui Eu quero fazer uma pergunta Você é gay? Não É isso, pessoal Olha o nosso estúdio aqui A televisão que eu quero gravar Bagunça aqui, ó No PC aqui, tudo Tudo limpinho? Tá limpinho, ó Esse é o estúdio? Esse quarto é vazio aqui, ó Nós coloca ali, ó Você pega duas capas de coisa Com um celular aqui Com um controle aqui, ó Com um controle aqui, ó Esse controle segura o celular Nós metemos o celular aqui, ó Xabal Pronto, estúdio Estúdio, só colocar o coletivo Pra segurar E aqui, se você tiver um elástico aqui Pra segurar esse caminho Errado Por isso que tem um pouco o controle aqui Porque eles não tinham Aqui tem um novo jogo, né? O meu novo jogo Futebol, cojo Tinha, ó Riscado Batele e bola Que na data Começa a gravar vídeo Ó, mano Eu acho que eu tô com um live Ele tá com o live Eu sou alguém em live Também Vem no cachorro Eu tô, é Gravando Tô com o live E pra quem jogar, né? Você quer jogar com nós? Encontra lá no server Entra no seu, na sua conta Meu nome é Terraria Garcia O dele é Victor Que de novo aqui, ó V1 Você tem o Nossa, tio Como assim? É isso, pessoal E valeu Terminei Calma aí Olha pra